Para a psicologia, o vício é um mecanismo emocional de fuga que o indivíduo se apega para fugir, para sair da sua dor, da sua realidade. E tudo que é vício é ruim. Todo hábito repetitivo que você não tem controle é ruim, que te traz dependência é muito triste, é muito difícil. E existem muitos homens viciados em prostituição, em garotas de programa. Vou falar assim, gente, são muitos homens. Tipo de gastar o dinheiro do leite da criança. Sim, existe. Infelizmente, existem. Eu já vi... Eu já vi, eu preta. Eu já vi... Não foi comigo, foi com uma pessoa e eu estava presente também. Não era eu na hora, lá era outra pessoa. E o telefone tocou, né? Eles estavam lá no Bem Bom, ela lá na Cavalgada. E o telefone tocou e ele mandou ela parar. Ela parou. E ele pegou o telefone aqui e atendeu no motel. E a esposa lá do outro lado, e ele... Ela perguntou, que horas tu vai chegar? E ele falou, tal hora. Como se ele estivesse sentado em uma mesa de escravo. A garota de programa em cima dele, ele papiando com a mulher. Ela, tchau, amor, beijo e tal, te amo. Eu só sei dizer pra vocês que ele... Tchau, meu amor, beijo também. Te amo. Deixa o telefone e continuou. E esse homem era cliente assíduo lá. E com certeza um excelente marido, né? Pelo que eu vi ali, os tratos dele com a esposa dele. Achei bem interessante. Então, gente, como eu digo, né? Melhor chifre com flores do que chifre com porrada, né, minha gente? Olha, marido. Tô bem, cara, minha. E a história de hoje, gente, é sim, de um homem que foi viciado em garota de programa. E nós vamos saber as consequências que ele tem. Ele se fudou. Se rodou. Afinal, tem uma historinha, uma experiência dele estranha. Bora comigo, vocês vão ouvir aqui. Olá, preta, tudo bom? Tenho uma história pra te contar, pra te colocar na segunda-feira no teu canal. Porque adoro assistir os vídeos de segunda-feira. Quando eu tinha 19 anos, tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento. E fui acusado pela minha esposa de ter traído ela. Aquilo me magoou muito, mas... Não justifica o que eu fiz, tá certo? Você tá certo. Ai, do meu marido, que eu acuse ele de traição e ele me trai. E aí eu descobri que ele tá rodado, ó. Vai assistir esse vídeo, né, meu amor? Pois é. E ela estava grávida. Quando ela foi para o hospital para ganhar o nosso primeiro filho, eu não pude acompanhar o parto, porque era um hospital público, tive que voltar pra casa. Nessa minha volta pra casa, eu estava lá no pistão acenando pra mim. Foi o meu primeiro contato com uma garota de programa. E não é que eu gostei? E ali começaram as idas. Saíram do controle. Gastava tudo que tinha. Viajava, ganhava bem, mas o meu dinheiro ficava todo nos cabarreras. Até que a minha esposa começou a me trair e nessa de um trair o outro, nós nos separamos. Resultado, duas crianças foram criadas sem pai, porque eu fui para outro estado. Em outro estado, eu conheci outra mulher. Casei, tive uma filha e larguei também por causa da prostituição. Eu era tão viciado que em um dos meus trabalhos no Paraguai, eu tive que ligar e pedir dinheiro emprestado pra eu voltar, porque o dinheiro eu tinha gastado na noite passada, todo em um cabaré. Foram 15 anos de prostituição. Hoje estou com 40 anos e há 8 anos vivo com a minha terceira esposa. Hoje já não traio mais. Hoje já não tenho mais desejo por garotas de programa. Eu decidi e consegui abandonar essa vida, que só me trouxe coisas ruins, prejuízos. Mas já passei por vários cabarets. Conheço o Treme Treme em Belo Horizonte, em um espaço maravilhoso. Não sei se existe ainda, porque já faz muitos anos, porque agora já está velho o Coroa, né? Já conheci a Vila... Já conheci também a Vila Mimosa. Muitos cabarets, muitas morenas bonitas, tip-tears. Os mais antigos ali do Rio de Janeiro com certeza devem conhecer. Porto Alegre também conheci muitas casas boas, muitas mulheres, muitas prostitutas. E uma história muito engraçada. Uma vez, eu indo para Porto Alegre, lá estava na beira da estrada, uma mulher acenando para mim. Parei o carro, estava com muita pressa, porque tinha o compromisso marcado. Negociamos um oral, um boquete. Acertei o preço, ela entrou no carro, fomos para uma estradinha de chão, coloquei a Rosaura para fora. E ela olhou para mim e falou assim, eu posso? Eu falei, pode? Ela tirou as duas dentaduras da boca. Claro, né? Dentadura da boca é dente, né? Ela tirou... Ela tirou as duas peças de dente... Ela tirou as duas peças de dente, colocou no capô do carro e mandou. E não é que eu gostei? Foi um dos melhores... Por isso que não pode chupar com dente. Não pode ser arrum, não. Tem que ser... Tá? Ai, 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 ai. E todas as centenas de mulheres que eu já saí, essa foi a história que me marcou. Eita, boquete. Eu vou até mandar tirar meus dentes e fazer um boquete perfeito. Essa é a boqueteira, de boa, sem dente. Tá certo. E a bicha só roçando a gengiva na Rosaura. Eita, te arrachou. Me arrependo de ter depositado todo o meu dinheiro. Durante tantos anos em um banco sem fundo. É verdade, minha amiz. Gente, quando é pra brincar, tudo bem. Mas quando é vício, tudo que você se torna dependente daquilo, tudo que a tua vida começa a girar em torno daquilo, não adianta. Tem muitas pessoas que são viciadas e eles querem uma desculpa. Tipo, sair com a garota de programa porque a mulher em casa não é boa. Se ela não é boa, larga. Tomar, me embriagar porque eu trabalho. E esse é o meu pago pelo meu trabalho. Falar igual os gaúchos, pago. Fumar porque vai me acalmar. Ah, vou roer minhas unhas. Gente, olha minhas unhas. Eu parei de roer as unhas, tá? Gente, claro que eu não posso, né? Como é que eu vou estar falando uma coisa que eu não vivo? Não é verdade? Então, ah, eu roo minhas unhas porque é a minha calma. A calma, a ansiedade e tal. Não, gente. Tudo que você não consegue deixar é vício. E aquilo ali vai te prejudicar. E acaba prejudicando outras pessoas também. O meu amigo aí perdeu dois casamentos. Certo? Gastou a vida dele toda trabalhada, né? Três crianças ali sem pai. Por causa de quê? Então, é isso. Que isso sirva de exemplo pra nós aí. Pra nós vermos aonde está a nossa cabeça. E aonde está a nossa cabeça? Estão as nossas atitudes. É cuidar da nossa cabeça. É dominar a nossa cabeça. Dominar nossos pensamentos. Dominar nossos sentimentos. Somos nós, gente. É nós. Somos nós. Eu não posso mudar a sua vida. Você não pode mudar a minha. Eu tenho que querer mudar. Então, se tá fazendo mal. Se tá machucando. Se isso vai trazer consequências gravíssimas futuramente. É melhor parar. Beijos, gente. Cuidado com os dentes na hora do cat. Cuidado com os dentes. Cuidado com os dentes na hora do cat. É sem dente. Pensante com os dentes na hora do. Obrigado.